Música Fala galera, beleza? Empérez aqui pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da BlizzCon 2016 aqui no canal E galera, é o seguinte, já tem duas notícias fresquinhas pra vocês aí, aqui na descrição do vídeo, tá? Corre lá, clica no link, que é a respeito do lançamento do Necromancer de volta aí, chegando aos arredores do santuário Vindo pra combater o Diablo novamente dentro de dia 3, beleza? Galera, seguinte, primeiramente, tá? A gente vai estar vendo este videozinho aqui que é o anúncio, né? The Rise of Necromancer dentro do Diablo 3, que é chamado de um Pack Review O que esse Pack Review é? Nada mais nada menos que um Character Pack E o que isso quer dizer pra gente pessoal? Isso quer dizer que pode abrir sim portas pra gente receber Druidas, Amazons e outras classes até mesmo aí dentro do universo do Diablo 3, tá? Bom, isso daqui foi o anúncio de abertura do Diablo na BlizzCon, tá? Simplesmente aí pra dar uma pincelada, porque todas as outras franquias estavam mostrando algo novo Então a Blizzard decidiu mostrar o Necromancer pra gente, que era algo que já estava concretizado E 100% de certeza aí que ia ser lançado no game, tá? Bom, logo mais abaixo eu falo pra vocês de uma área de alguns computadores Que vão estar sendo utilizados para Demo Area Feedback O que é essa Demo Area Feedback? Provavelmente pode ser algo relacionado à gameplay do Necromancer Que o pessoal vai estar podendo testar lá na BlizzCon 2016 este ano E ao mesmo tempo algum conteúdo novo de Diablo 3, tá? Inclusive, o que a gente vai estar recebendo de novidade aí? Eles vão tentar, eles vão tentar não Eles vão recriar o Diablo 1 dentro do Diablo 3, tá? Isso mesmo Vão tentar recriar o D1 dentro do D3 E como que eles vão fazer isso? Eles vão pegar, dar uma melhorada nas texturas do universo do Diablo Vão trazer novamente a Masmorra, no caso a Dungeon de 16 níveis de andares Pra você poder chegar até o último andar e enfrentar o Diablo novamente Mas ainda não sabemos como vai funcionar essa Masmorra Eles vão tentar também trazer elementos do Diablo 1 para o Diablo 3 Tentar recriar o game ali dentro E, então, não temos ainda um anúncio da expansão Mas não desanimem Hoje ainda vamos ter às 22 horas A grande comemoração de 20 anos de Diablo dentro da Blizzard, tá? Inclusive, isso é uma ótima data pra eles poderem anunciar A tal Realm of Evil Que possa muito bem ser a nova expansão do jogo Se não vier a expansão Eu acredito que o Necromancer ainda não vai conseguir reerguer o jogo Igual a gente tá esperando Mas ainda tem possibilidade e tem chance, sim, dessa expansão ser liberada Beleza, galera? E o porquê que eu digo isso? Temos ainda hoje, mais uma vez, lembrando pra vocês 20 anos de Diablo 3 Que mané 20 anos de Diablo 3? Em pé, você tá maluco? 20 anos da franquia Diablo E vamos ter também amanhã um papo sobre artes Design do Diablo E vamos ter também um último Lightning Talk Show Que, no caso, é uma conversa com os desenvolvedores E eles vão explicar direitinho pra gente Tudo que vai estar ocorrendo no ano que vem pra Diablo Beleza? Então, galera, vamos ser positivos O Necromancer chegou Isso aqui vai abrir um caminho pra um lore foda elástico no universo do Diablo E vamos rezar pra que a expansão venha aí nessa BlizzCon Beleza? Eu estou torcendo Às 22 horas eu vou estar tentando trazer pra vocês mais conteúdo ainda Sobre a BlizzCon Diretamente a respeito de Diablo 3 E pros jogadores de Overwatch aqui do canal A Sombra foi lançada oficialmente, tá? Vamos ter o Overwatch League também Que é um novo método de criar pro players dentro do Overwatch Vamos ter dois mapas novos E possivelmente ainda vamos ver aí o anúncio de um novo personagem Que possa talvez ser o Doomfist, tá? Não é certeza, mas a Blizzard já havia dito Viríamos dois personagens novos de Overwatch dentro dessa BlizzCon Mas nada certo Então, pessoal, chega de papo Vamos pro videozinho aqui do Necromancer Pra vocês desfrutarem essa delícia que vai estar chegando em 2017 pra gente, pessoal Vamos lá Temos aí falando do Ori, óbvio Cara, na hora que essa voz fala Nossa, na hora que essa voz Mano, na hora que eu escutei essa voz na live, galera Eu tava em live com o pessoal Foi uma coisa de louco Galera, isso daqui abre muita coisa pra gente no diabo Sério, abre muita coisa E olha que foda, velho Uma coisa, galera, interessante pra gente Inclusive, pessoal, pra quem quiser ver esse vídeo O vídeo também vai estar na descrição do vídeo, tá? É só você clicar no link pra você assistir direitinho Sem eu falando bobeira pra você O Cruzado era pra ter sido lançado no Vanilla E o Necromancer era pra ele ter chegado junto com o Reaper of Souls Então, agora é só a gente mandar a energia positiva Beleza? Vocês lembram que no 1º de abril de 2014 era exatamente essa gameplay Então, foi muito fácil deles trazerem de volta aí o jogo O personagem pro jogo Então, galera, vamos aguardar Necromancer, um novo herói vai chegar em 2017 Eu espero que vocês tenham gostado E fiquem ligados aqui no canal, na Twitch, no Facebook Novidades do Diablo chegando pra gente Belezinha? Um grande abraço, pessoal Aquele abraço do Império Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo E se inscrever no canal, beleza? Você vai estar me ajudando muito, beleza? Aquele abraço do Império E, pessoal, não deixe de acompanhar minha stream também, beleza? Twitch.tv Barra Império Com dois itens no final Todos os dias, a partir das 17h30 da noite Da tarde Da noite A gente tá online jogando Diablo 3, Overwatch World of Warcraft E alguns outros jogos Indies também, beleza? Ou qualquer outra coisa aí Que a galera pedir pra gente jogar A gente tá jogando, beleza? Então, não deixe de se inscrever, hein? Aquele abraço Valeu, falou, tchau, tchau E fui!